Vem a te esperar, Jesus te chama. Vem pra ser feliz, Jesus te ama. Ele é pra mim, Deus de milagres e segredo, sem Jesus eu era cego, agora vejo. Ele é pra mim, Deus de milagres e segredo, sem Jesus eu era cego, agora vejo. A minha loucura é Jesus, dei tudo de mim por esse amor. A minha loucura é Jesus, dei tudo de mim por esse amor. Pastor Cícero Rossi. Deus, unipotente, Deus presente. Espírito Santo que me guia. Sobrenatural é o fogo, é o sentimento aceso, sem Jesus eu era cego, agora vejo. A minha loucura é Jesus, sem Jesus eu era cego, agora vejo. A minha loucura é Jesus, dei tudo de mim por esse amor. A minha loucura é Jesus, dei tudo de mim por esse amor.